Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos reciclar uma lata para Páscoa. Vamos lá aprender? Hoje nós vamos fazer essa lata. Então eu passei aqui em volta uma fita crepe aqui em volta. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos usar a tinta Schalke Supremo, é deserto. Essa tinta Schalke é um lançamento da Gliart e você usando essa tinta, você não precisa passar a primer. Ela já vai direto na lata. Então nós vamos passar essa tinta em toda a lata. Agora vamos dar a segunda de mão. Ó, tá sequinha. Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula? Ó, a gente já tá sequinha. Não precisa da terceira de mão. Duas de mão já descobriu bem. Essa tinta é ótica. A primeira de mão já deu perceber que embaixo já foi bem coberta, que tinha vários desenhos aqui embaixo. Agora eu vou tirar a fita crepe que eu tinha colocado aqui. Ó, essa parte eu não queria que pegasse tinta. Aqui nessa lata, antes de pintar, eu furei ela aqui. Aí eu venho com agulhão e fiz isso, ó. Que aqui eu vou pôr um arame depois. Eu vou usar esse stencil da Opa. Vou posicionar ele aqui. Eu coloco bem no centro de vidro, que a lata tem aquela marca aqui atrás. Eu costumo falar que isso aqui é uma costura que tem aqui atrás. Eu venho com uma fita crepe para segurar. Aqui tá escrito Feliz Páscoa, mas eu não vou usar esse Feliz Páscoa. Então eu vou cobrir também ele com a fita crepe. Agora eu vou usar a tinta PVA da Gliarte. Eu tô usando o rosa claro e vou usar também o verde musgo. Então eu vou bater o stencil todinha com essa tinta PVA. Agora eu vou usar o pincel Pituá. Ele já tá úmido já, que eu já hidratei. E agora eu vou pegar as folhinhas verdes. Então eu venho aqui na bandejinha, sujo o pincel, tiro o excesso. Porque se você vem com muita tinta, vai vazar. Então é melhor você ter menos tinta, depois voltar, batendo de novo. Pra você não borrar o trabalho. Mesmo ela estando com a fita crepe, eu vou segurar aqui, ó. Onde tá as folhinhas. Tem umas que estão levantadas. Então você tem que colocar a mão em cima. E vai segurando. Já bati todinho com o verde. Agora eu peguei um outro pincel e vou fazer com a tinta rosa. Isso eu vou fazer também em toda lata. Onde tiver a flor, eu vou fazer com a tinta rosa. Ó, já pintei ela todinha de rosa. Só que uma coisa que eu fiz, eu troquei o rosa. Eu coloquei na bandejinha o rosa claro. Mas eu troquei por rosa escuro, tá? Pra mostrar melhor no vídeo, o rosa escuro ficou melhor, tá? Então, é a mesma tinta. PVA, fosca, da Gliart. Só troquei as cores. Agora aqui no meio, eu vou colocar um coelhinho. Eu vou estar usando esse aqui também, ó. Esse coelhinho, que é da Opa. Então são três coelhinhos que tem aqui. Então eu vou colocar um aqui dentro. Vamos ver qual que encaixa melhor aqui. E vou pintar ele de branco. Vou usar a tinta fosca branca, tá? Da Gliart. Eu fiz o coelhinho branco aqui. Esse aqui eu fiz com a tinta canela. E aqui do lado, eu usei essa da tinta aqui, ó. Fiz outro coelhinho. Eu usei a tinta verde e grécia. Também PVA. Todas da Gliart. E agora aqui, ó, eu vou fazer o... Vou colocar um Feliz Páscoa e tem um ovinho aqui. Então eu vou vir primeiro no ovinho, tá? Enquanto aqui dá uma secadinha, eu vou vir com o verde. Agora com essa tinta rosa antigo, eu vou fazer o Feliz Páscoa. Agora o que você pode estar fazendo? A tinta Schalke, ela é uma tinta fosca. Aqui você pode estar passando um verniz fosco. Mas se você quiser um verniz brilhante, você pode usar também o verniz... Tem o verniz geral, né? Da Gliart. E tem também o verniz acrílico brilhante, da Gliart. Então você pode usar qualquer um dos vernizes, tá bom? Ó, essa latinha aqui eu pintei com a mesma cor de tinta, ó. Pode raspar, porque a tinta não sai, não tem prime. Então a tinta Schalke, ó, tô raspando e a tinta não sai. Então você pode usar a tinta Schalke na lata, no plástico, no MDF também pode estar usando. A tampa eu pintei com a tinta Schalke branca. Eu bati aqui o stencil, o mesmo stencil que eu fiz do ovinho. Coloquei o Feliz Páscoa e aquelas folhinhas que tem no ovinho, eu fui encaixando aqui na tampa. Mas se você quiser usar ela, eu também fiz esse araminho, peguei um araminho e enrolei assim no lápis. Aí o que você pode estar fazendo também? Encaixa esse arame aqui, aí vem com o alicate aqui por dentro, faz a mesma coisa desse lado. Você pode usar ela assim, aqui dentro. Colocar, encher de chocolate aqui dentro, assim, ó. Colocar pão de mel. Se a pessoa não coma chocolate, coloca alguma coisa, né, pra que ela possa comer. Algum biscoito d'arte, alguma coisa assim. E tá aqui, ó. Você pode usar assim, que você pode estar fazendo também. Colando aqui, ó. Você quer uma... Pode colocar um botãozinho, uma florzinha. Você quer uma florzinha de biscuit. Pode colar aqui do lado. Então a decoração aí fica como você achar melhor. Mas se você também quiser decorar só a lata decorada, pra enfeitar na semana da Páscoa, olha. Então você tem aqui, no caso, três opções. Uma só pra decorar, decorar sua casa. A outra opção é você usar ela só tampada e colocar chocolate. E a outra opção foi que eu falei, de colocar a alcinha, não usar a tampa e colocar esse daqui. E tem essa aqui também que eu fiz. Olha essa aqui, ó. Então tá aí. São ideias que você tem pra Páscoa, que você não vai gastar muito. Com uma lata que você ia pro lixo, você já prepara uma linda lembrança pra você presentear ou decorar sua casa. Tá aí, espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário, que eu vou responder a todos. Decorar não, vamos reciclar, né? Ah, não esqueça de deixar o seu comentário, que eu... Tá indo muito bem. Se inscreva no... Eita, não. Eu tava bom demais.